O que é o Expo Super Show? E muito, porque eu vou dar trabalho Seu primeiro Arnold Sua primeira vitória no Arnold foi no Rio de Janeiro Foi em 2014 Eu fiz uma entrevista com você E agora de novo você voltando pro Rio de Janeiro E a primeira feira, depois de 3 anos No Rio de Janeiro, 3, 4 anos Vai ser minha primeira feira aqui no Brasil Cara, feira é outra história O Chips não tá ligado Como é que é o Arnold Feira é correria, velho Eu já fui lá fora, óbvio, no Arnold Ah, mas assédio aqui é outra história, amigão Mas eu não fui nem como fã Eu só vou te falar uma coisa Leva tua comida, viu? Leva tua comida, porque é tanta gente querendo tirar foto Bilhões de pessoas que falam Cara, eu tenho que ser atencioso com todo mundo Você vai tirar foto mastigando Leva tua comida E treina de manhã, viu? Kaique, é muito bom Receber a energia da galera O carinho da galera é muito bom Ontem mesmo eu tava falando com um aluno seu aqui Que tipo, conversando com as pessoas pessoalmente Elas sentindo a energia É muito melhor do que receber Tipo, eu amo as mensagens que recebo Mas quando eu encontro a pessoa pessoalmente Eu sinto a energia Você vê o brilho no olho da cara, né? Não, eu fico muito ansioso Você encontra pessoas que elas começam a chorar Ai, que aquilo é uma realização Nossa, é muito top Conhecer E mensagens, né? Que a gente recebe inúmeras Ele transformou minha vida Eu tava num momento ruim Coisas que a gente não conhece Mas quando tu escuta a pessoa falando isso ali na tua cara Tipo, tem que fazer uma maquiagem à prova d'água Cara, você tá passando aqui na frente dessa Do CT aqui E o pessoal tá andando de carro Cruza pelo Renato Para o carro, cara Para o carro e vem falar com ele Pô, Renato, não sei o que e tal Você fala Meu, o cara achou o cara Numa rua de São Caetano Parou o carro Feira Feira é uma loucura, cara Porque eu tô te falando Treina de manhã Porque a noite você vai estar morto E leva a tua comida É loucura, cara Eu não lembro Quando é que eu tava lá nos Estados Unidos É um desafio, Caramela, é isso? Não, eu tô te falando Não vai fazer fazer isso Porque você é metódico Você é metódico E eu tava de casaco Porque a gente tem que ter no ar-condicionado Da casa, é no talo E aí eu saí e a menina Você é a Ângela? Você é a Ângela? E eu lá, né? Tipo, toda descabelada Tinha que sair rapidinho no meio Caso de chinelo Pode tirar o chinelo E isso aqui tava coberto Eu falei, ah, poderia ter visto minha tatuagem Mas não tinha E a pessoa me conheceu lá do Nossa, eu te acompanho Não sei o que Posso tirar uma foto? Eu digo, se tu botar um filtro Pode Botou aquele filtro de cachorrinho Tô acabado aqui da reta final Bom, nós nos vemos no Expo Rio Super Show Antes disso Cara Por favor, a gente precisa acompanhar a sua preparação A galera quer acompanhar a sua preparação Então essa semana a gente já começa a gravar aí tudo da sua preparação Kaique, nós já estamos mostrando aí a preparação dele A preparação do Kaique pro próximo Mr. Olimpia acontece no outro dia Nunca para É isso aí? É? Mas É isso que eu quero A minha também já tá rolando Até porque já tem a vaga do top 3 Já tem a vaga É Então já tá rolando Kaique já tá comendo a tilápia bem sequinha Que ele deixou no forno ontem e veio pra cá Ó, eu fui atrás do cara Não, pera aí Eu não tiro a tilápia no forno Ó, eu coloquei a minha tilápia no forno Tava perfeito Eu tirei um pouco da tilápia Ele, nossa, a tilápia é branca Deixa eu torrar mais Deixa eu torrar mais um pouquinho Aí, ó Ah, cara, eu como sempre assim Pá, coloquei minha tilápia com a minha batata Comeu na minha frente ali Aí eu deixei lá Aí eu, pô, tenho que ir lá treinar Aí eu fui E eu fui fazer uma live Tava fazendo uma live É, exato Aí daqui a pouco eu volto Ó, eu tirei a tua tilápia Eu olhei Nossa, toda moidinha Torradinha Durinha assim, ó Caramelo Desgramado Pof É melhor não mexer na tilápia no chão Eu não pus a mão A grande verdade é que a gente ama odiar o caramelo Não é, Mochão? O que é isso? Nós amamos Cara, o chão te ama Você não tem noção Tanto de mensagem aqui Sabe que eu tô aqui no CT Manda chocolate pra mim Traz presente Que negócio de odiar o quê? O Caramelo A galera ama Quando eu conheci o Caramelo Pela primeira vez pessoalmente Eu fui que nem um fã boi Atrás dele Pô Assista o teu vídeo Porque quando eu morava lá nos Estados Unidos Eu acompanhava Tipo, bodybuilder no Brasil Através de YouTube E só tinha ele Intervistando os caras Pô, um dia eu vou ser Intervistado pelo Caramelo Que frustração Que frustração Porque eu parei de entrevistar Depois que eu entrei para o NPC Mas a Angela Eu entrevistei No primeiro ano Algumas vezes Sou americano Eu não aguentava mais Eu, Caramelo A gente também não Caramelo, me ofereceram dinheiro aqui Para mutar seu microfone Eu não mutei Pega o dinheiro e vou me rachar Caramelo Manda Todo mundo falando assim Manda aí Manda aí Não, estamos falando Maurício Eu mando aceitar Eu faço um pix Agora eu preciso fazer uma defesa do Caramelo Porque ele é um cara que fala as coisas na lata Fala até demais Mas fala na cara Às vezes Não, Maurício Não me fala que meteram o Superjet Pega o dinheiro, Maurício Vamos rachar Eu estou precisando de um Nike também Eu não ganho um Nike de ninguém até agora Os caras meteram o Superjet Não, não Os caras falando aqui assim Maurício, eu te mando um pix Se você mutar o Caramelo Bota o telefone Manda o pix pro cara, pô Vamos rachar, Maurício A hashtag Fora Caramelo Está no trem de tops Aqui do nosso Estou precisando de grana Estou precisando de grana Para viajar para Campinas agora Amanhã Que eu estou indo já Com o Muscle Contest Pega o Manda o pix pro cara, Maurício Vamos rachar, George Coney Pessoal, sábado agora Nós temos Muscle Contest E domingo nós temos Masters Brasil No Muscle Contest Nós teremos o atleta Christian Figueiredo Da Max Titânio Representando na categoria Bodybuilder No Masters Brasil No domingo Nós temos Carlos Claro Um ano depois Do meu combate com Carlos Claro Indo lá em busca do sonho Do seu profissional Entrada liberada Você que quer participar Do Muscle Contest Ou do Masters Brasil Vê lá a galera Em peso que estará lá Não tem limitação mais De entrada de público Você pode ir lá Comprar seu ingresso Em Campinas Olha lá Não é besteira Está rindo já Não é besteira Pô, tu vai ficar feliz Está vendo o caramelo Eu devia ter te mutado o caramelo A Juiz manda mensagem aqui agora Leva o caramelo lá No Shopping Mall E deixa ele escolher um Nike Eu pago Olha aí Sem pics A cara do Renato Também O que eu fiz por você ontem? Que você estava De esgotar Não, não A tomada aqui De negócio de tilata É maluco Como é que é o nome daqui? Sei lá O adaptador O pezinho Juz Eu só tenho uma coisa Para lhe dizer Você faz muita falta aqui Né Mauricião? Nossa, faz A gente ama a Juz De coração Como ela faz falta aqui E digo mais A Juz é uma das mulheres Que mais entende De bodybuilding Que eu conheci na minha vida Eu garanto isso Ela manja tudo De bodybuilding Ela entende mais Que os próprios comentaristas Não, ela passa o carro O mais legal É ver seus amigos Corrigindo as poses Que ela manda É muito louco Ela gritando Ela gritando Lá para a galera Corrigir Nós amamos você Preciso tomar cerveja Com você Juz Ainda não tomei Juz Quando você vier para cá A gente vai tomar uma cerveja E tu teve chance Lá no México É Foi lá beber aguinha Eu acho que você Sentiu a presença do Kaique Ele está bebendo água Vou beber água também É lógico Tem que manter o mesmo shape Né Ângela minha querida Toda torcida para você A gente vai começar A passar todos os detalhes Da sua preparação Você É a nossa embaixadora A nossa grande atleta Da categoria feminina Inspiração Para milhares e milhares De atletas da categoria wellness E é lindo ver você Com toda essa energia Com toda essa garra Indo buscar o topo da categoria E sempre convicta do seu trabalho Sempre convicta da sua força Você é um exemplo de atleta Eu sempre digo isso para você É uma inspiração para todos nós É um privilégio conviver contigo, amiga Obrigado de coração Obrigado a todos Da equipe da Max Caramelo Obrigado Maurição Mari Rainha Minha mãe te mandou um beijo Rainha Manda outro para ela Mãe do Maurício é legal Muito legal Muito top E Renato Com certeza Vocês estão sempre me inspirando E me ajudando Me motivando Para que eu nunca deixe Dar aquela balançada Posso até balançar Mas é só um dia No dia seguinte A Angela Ela balança Ela entra no quarto Como todo ser humano E chora Depois ela enxuga as lágrimas E vai para o cardio Obrigada Obrigada Você merece todas as palavras James Eu nunca chorei na vida Nunca chorou? Eu chorei Brutal É mesmo? Aham Ô louco Eu chorei essa semana Você me nessa, Maurício Eu chorei de Meu De pronto essa semana Não Sábado Só quando eu apanhei Quando eu era criança Não, eu chorei sábado Mas não Antes de vir para cá Pronto, mutei o caramelo Continua James Pode continuar Boa A conta tá boa aqui Então Você nunca chorou James Caraca Chegar Coração de aço Mas eu sou uma pessoa Muito difícil Muito difícil de chorar E eu não sou E vocês são irmãos gênios Igualzinho Não investi nesse passado não Porque vai de um clube Eu ficava reparando Ela e eu Cara Eu faria isso também E tipo Até o Vander A Jus É para mim O que o Vander É para anjo Eu senti muito igual Uma torre forte A gente é muito parecido mesmo Não dá para ver É verdade Até mesmo a relação Do Champs com a Jus E a sua com o Vand Aquela coisa da torre forte Aquela pessoa ali A principal aliada O principal aliado Até o jeito De Vanda É mais brincalhão A Jus também É muito parecido Um abraço Vanda Te amo Um abraço Jus Beijo Nossa E essa Jus A gente Não posso falar os motivos Mas a gente já riu Nesse período Espero que nós Não sejamos os motivos Não é Renato Jus Está ligada Maurício Religa aqui o microfone Do Caramelo Ah não Renato Eu estou esperando O comprovante Renato Vai ligar de novo Vamos rachar isso aí Let's go Como eu disse para você Você é uma inspiração Para todos nós Obrigado Com certeza Dentro do time Você inspira todos nós Você Que fez com que O maior atleta Bodybuilder Do Brasil Que é o nosso querido Eduardo Correia Que hoje Orgulhosamente Caramba Eduardo Correia Do time da Max Que trabalho Que você tem Para trazer essa galera Pelo amor de Deus Pensa num cabra persuasivo Eu fui levando Igual o Goku Eu fui trazendo Todo mundo Para perto de mim Trouxe ele Trouxe o Trouxe o Caique Trouxe o Ramon Foi só Cavando 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 Mas é engraçado Caique foi uma luta também Caique foi uma luta Caique eu consegui convencer ele Por telefone dos Estados Unidos Ele morava nos Estados Unidos O Caique ele estava com o coração dividido na época Mas é engraçado né cara Tipo Eu conheci o Ramon desde 2017 Mas eu morando lá Ele num Acre Entendeu Depois bem mais tarde conheci o Renato E Criamos um restauramento E Passa esses anos todos Nós no mesmo time Eu no mesmo time Que o Eduardo Correia Que o Eduardo Correia O Julião mano Acompanhava eles Mano Tu não tem ideia É demais né Eu começava tipo Assistir os vídeos do Julio Pela Max Uma inspiração pra mim Aí hoje O Julio é um dos meus amigos Muito louco né cara Eu fui parar no Brasil Agora estou aqui no Brasil Você está morando comigo Você mora Na verdade Olha a loucura Eu assisti uma entrevista sua Com o Igor Com o Brandão Com o Boff Aí eu pô Agora o Caramelo Virou um colega meu também Mas olha o time que a gente Montou né cara Olha o Eduardo Correia Cara que orgulho né Que satisfação Saber que Eduardo Correia Nove vezes atleta Mister Olimpia Oito vezes finalista É do time da Max Titânio Júlio Balestrin Que entregou a vida dele inteira Pro bodybuilding Angela Borges Multicampeão wellness Viajou o planeta inteiro Representando o Brasil Kaique de Oliveira Que cara Desde a sua estreia Figura Entre os principais atletas Men's physique do Brasil Mesmo sendo tão jovem Com 26 anos de idade apenas Ramon O abençoado Não tipo eu fico pensando aqui Eu nem Eu tava em outra companhia na época Mas eu entrei em contato com a Angela Que ela me inspirava E lembro que eu te contratei pra me ensinar O Vaco e isso e aquilo Olha isso Aí um ano depois passa Nós estamos num time É muito louco É muito louco Hoje o time da Max é um time incrível E que eu me sinto muito feliz E vem mais por aí Né Renato Sempre vem É É É